Música Gente, só pra avisar que eu tô viva O pessoal que tá pedindo pra eu gravar snap tô aqui Tchau, beijão Oi gente, sei que eu tô sumida, mas é que Tô fazendo vlog, eu não tô gravando snap Mas como vocês tão me xingando No Instagram e no Twitter Aí eu tô fazendo aqui Falando pra vocês E a gente tem agora 7h de viagem Eu espero com todas as forças Que eu durmo às 7h Mas Não sei, tomara É provável Oi gente, hoje a gente passou a tarde vendo o museu E agora a gente tá aqui comendo E tá muito lindo, olha Que eu posso dizer Que amanhã a gente vai embora Que aqui tá muito legal Mas eu já tô com saudade do Brasil E da minha família E sobre estar aqui Gente, é uma experiência incrível E tipo, é perto do Brasil É uma cultura totalmente diferente Tipo, tudo é diferente E tu fica abismado Então aqui tá split